Você vai parar de procrastinar depois que entender isso, podcast ser humanos, seres humanos, você, eu, quem tiver ouvindo a gente, esse é o podcast número 151, podcast sai da média, seu podcast sobre produtividade e neurociência, eu sou Jerônimo Temer, coach, especialista em produtividade e neurociência, essa é a Pathy Araújo, especialista em marketing de significado. Cara, e o tema de hoje, eu confesso para você que eu diria que todo mundo precisa ouvir, caramba, Jerônimo, mas eu já sigo você há tanto tempo, o que vai ser de diferente no podcast de hoje sobre produtividade? Muito, Pathy. Eu trouxe aqui cinco passos que eu entendi sobre produtividade, que se a pessoa que está ouvindo a gente, você, Fábio, que está ouvindo a gente, entender, você, Pathy, qualquer pessoa que eu entendi, vai fazer diferença concreta na sua produtividade em vencer a procrastinação. Porque a procrastinação é engraçado, né? Muitas pessoas atribuem a procrastinação, Pathy, ao celular. Ah, hoje em dia tem muita distração. Não. Sempre teve, sempre teve. A distração, às vezes, hoje é o celular, a distração é arrumar a mesa de trabalho, a distração é organizar uma coisa enorme que faz tempo que você não organiza antes de fazer aquilo que é importante. Eu vou mais atrás ainda, Pathy. A gente começa a ver registros de discussão sobre procrastinação no estoicismo, há 2.400 anos atrás, quando o estoicismo começou, há 2.000 anos atrás, quando ele foi mais intenso ali, é muito contemporâneo da época de Cristo, né? Então, quando virou a era de antes Cristo, antes do Cristo e depois de Cristo, né? Antes de Jesus, depois de Jesus, ali o estoicismo é muito forte e você vê discussões enormes sobre procrastinação. Porque isso não é uma doença da modernidade, né? Isso é uma coisa que tá, que acompanha, que acompanha o comportamento humano, né? Que é uma das coisas que eu entendi. A gente vai bater um papo sobre isso, que é uma das coisas que eu entendi. Então, mas o que eu queria deixar bem claro pra gente começar essa conversa, o que que faz a procrastinação na vida da pessoa? Eu preciso que a pessoa entenda que começa assim, ó, ela começa, a procrastinação, ela lembra muito uma droga. Porque ela começa, e essas drogas sociais que ninguém reclama, que o cara começa bebendo, parece que a primeira, que o primeiro porre é bacana, ó, fulano ficou bêbado, aí ele toma o segundo, ele toma o terceiro, daqui a pouco ele tá bebendo toda semana, daqui a pouco ele tá saindo do trabalho no meio da quarta-feira pra beber, daqui a pouco ele tá se auto-identificando como um alcoólatra, né? O que é um desafio na vida moderna hoje em dia, né? E a procrastinação é muito parecida. Primeiro é o cara que, ah, porra, falei que ia malhar, mas não foi, aí ó, paguei uma academia, paguei um ano de academia, sabe quanto eu fui? Três vezes, né? Foi um número aí na minha cabeça. Então, primeiro, o que que todo mundo faz na mesa? Acha graça, porra, caraca, eu também. Então começa com algo que é engraçado, né? Começa com algo, cara, falei que ia acordar pra malhar, botei o despertador, rapaz, bati no despertador, virei e dormi de novo. Coloquei pra acordar às sete, acordei às onze. Quando dei às onze, né? Me programei que eu ia ler um livro. Rapaz, você nem onde eu botei o livro. Comprei oito livros na livraria pra ler. Falei, esse ano eu vou ler oito livros. Comprei de uma vez os oito, não li nenhum. Então, isso começa como uma brincadeira, como parecendo engraçado. Mas isso vai tomando conta da vida da pessoa, porque ela começa a procrastinar não só numa única coisa. Ela começa a procrastinar em várias coisas da vida dela. Então, daqui a pouco ela tá procrastinando o cuidado com a saúde, procrastinando ter uma alimentação boa, procrastinando fazer um casamento fora da média. Porque isso tudo vai acontecendo, aí vai procrastinando. Não, o casamento tá meio morno. Depois eu dou uma olhada nisso. Depois eu vejo. O casamento, quando eu vi, acabou. Então, isso... Ah, meus... Cara, tem que ver esse negócio das crianças que não estão estudando direito. Ah, tem que... E vai procrastinando a evolução das crianças, a evolução dela no trabalho. Aí ela vê o amigo ser promovido e ela não é. E ela procrastina mudar a vida dela de forma definitiva. Sabe o que eu acho que é... Você vai narrando, né? E eu acho que uma dor das pessoas é a dor de não ver essas coisas acontecerem. É a dor de não verem os resultados acontecerem. Mas também é a dor de ver os problemas se acumulando, sem saber como resolver. Nossa! Porque você foi falando assim, não, é o casamento. Olhando pro mundo, né? O nosso redor, pras pessoas que a gente... Que a gente tem contato, que a gente conhece, que a gente ouve as histórias. Olhando pra nossa própria vida, né? Pra nossa própria vida, quando a gente precisava aprender sobre isso. Pra nossa própria vida. São problemas que a pessoa não tem uma solução. Não existe matéria de escola pra isso. Não existe uma faculdade. Não existe uma coisa que é fácil de você descobrir. Cara, eu preciso melhorar esse aspecto. Parece que é uma coisa que não tem jeito. Parece, às vezes, que a educação dos teus filhos não tem jeito. Que o casamento não tem jeito. Ou que ser promovido no trabalho é uma coisa imprecisa. E que não tem nada que você possa fazer sobre isso. Parece que tudo é uma coisa imprecisa. Que talvez aconteça, talvez não aconteça. É isso. Então, acho que existe essa dor de não entender. Tá, mas o que eu aplico pra resolver isso? Resolver isso. Bora falar nesse podcast disso. O que eu aplico? O que eu entendi em mim primeiro? Depois dos meus alunos? Depois em tudo que eu já estudei de neurociência e produtividade? Que realmente produz efeito contra a procrastinação? Vamos falar disso, então? Vamos começar? São cinco técnicas, cinco ações, cinco passos. Cinco entendimentos que a gente precisa saber. Mas eu queria lembrar algumas coisas aqui do nosso podcast. Posso lembrar antes da gente começar? Pode. Primeiro, eu preciso lembrar que, um, a todo instante que você ouvir algo... Vou até limpar meu óculos quando eu falo, que quando eu olhei pra você aí, Fai, eu ouvi você embaçado. Falei, cara, tudo embaçado. Rapaz, eu tava vendo esse óculos, tava muito limpo, não. O Fai tá embaçado hoje, bicho. Procrastinou a limpeza desse óculos, que bom que tá resolvendo agora. Fumaça que eu botei na garrafinha nova. Então, é importante que você entenda... Fai, tinha que sair da fumaça que você tava vendo. É. Então, primeiro, a todo instante que você ouvir uma frase que impacte você, coloca nos comentários a frase do dia. A Pathy sempre seleciona a frase do dia que vocês escolhem, Fai. Segundo, quando puder, vai botando que tipo de Fai você, ó. Você lembra? Deixa a gente te conhecendo. A gente tem ali na parede, todo podcast agora que vocês derem nome de Fai, a gente vai selecionar uns dois, um ou dois que eu vou botar na parede. Já tem ali, Fai de carteirinha. Quem é o Fai de carteirinha? É o que é o assinante do canal. Então, se você ainda não assinou o canal, seja aqui no YouTube, seja no Spotify, é onde você tiver, assina pra virar Fai de carteirinha. E tem o Fai das antigas, né? Tem o Fai das antigas. Tem o Fai fuleiro. Larga essa vida, Fai. Fai fuleiro é quem não assina o canal, né? Então, Fai fuleiro, assina o canal e diz assim, larguei minha vida de Fai fuleiro, me passei a ser Fai de carteirinha. Caraca, nasceu um Fai novo hoje, o Fai em passado, que o Fai tava em passado. Agora, Fai, você ficou limpinho. Mais ou menos, porque tem um arranhão aqui no meu... Dá pra ver esse arranhão aqui no meu... Não, dá pra ver, não. Eu tô vendo seus olhos. Você sabe como é que ele arranhou um dia, Paty? Eu fui olhar aquela cadeira alta que eu sento ali pra... Enfim, pra dar aula, pra fazer sessão de coaching. E o pé da cadeira, o óculos tava no chão, assim. Não, não é possível. O pé da cadeira estava em cima da leite. Não acredito nisso. Encaixadinho em cima da... Eu não sei quem fez isso. Eu não sei quem botou aquilo ali. Porque não vem criança aqui, né? Eu juro pra você. Quem vem aqui é um coach que eu conheço. Então, beleza. Caraca, o pé da cadeira. Da cadeira, Paty. E eu tava sentado na cadeira, só pra você saber. Gente. Como é que... O óculos é bom, viu? Ó, sogrão. Sogra, semildo. Óticas, focos em Pernambuco. O óculos é bom, viu? É bom mesmo. Porque continua funcionando. Vamos falar, então, dos cinco entendimentos pra que você possa vencer a procrastinação? Vamos. Primeiro entendimento, ele é muito simples, né? Isso eu demorei a aprender, sabe, Paty? Porque por muito tempo eu falava essa frase e ouço de praticamente todos os meus alunos quando eles chegam pra mim. Na chegada, né? Quando eles chegam procrastinando... Antes de virarem pessoas que venceram a procrastinação, é muito comum falar assim... Pessoas que falam e fazem. A gente fala assim. Às vezes a gente fala um pro outro. Falou tantas vezes isso na vida, né? Ai, hoje eu não tô motivado. Ai, hoje eu não tô afim. Ai, hoje eu não tô com vontade. Aquele dia que você, cara, você se arrasta ali pra terminar o dia, né? Então, o que acontece na vida é que eu entendi que quem age baseado em motivação é criança. A criança, se deixar, só faz aquilo que ela tá motivada pra fazer. Cara, criança e cachorro. Cachorro só come se estiver feliz. É isso. Cachorro não come porque tem que comer. Cachorro só come se estiver feliz. É, ou tiver com muita fome, né? Ou tiver... Quando não tiver mais, vai morrer de fome, ele vai lá e come. Mas o fato é, a criança, se você solta ela nas férias, ela só vai fazer o que ela tá afim de fazer. Se ela tá afim de jogar videogame, ela joga. Se ela tá afim de dormir mais, ela dorme. Se ela tá afim de tomar um banho, ela toma. Imagina que os pais não vão se meter na vida da criança. Ela só vai fazer o que ela tá afim. Ela não vai tomar banho, só vai comer biscoito. Vai acordar cada vez mais tarde. Vai passar o dia jogando videogame. Daqui a pouco tá fedida. O quarto tá todo bagunçado, 18 copos na mesa dele. Criança só faz o que tá afim. E eu entendi que quem tem resultado na vida, quem vence a procrastinação, não é aquela pessoa que só faz o que tá afim. Porque você já trouxe aqui em vários podcasts o psicólogo canadense, de uma universidade canadense, que ele entendeu que não é a motivação que puxa a ação. É a ação que puxa a motivação. Então, a gente precisa entender. E aqui a gente vai usar uma técnica muito simples, que eu ensino isso pros meus alunos. Eu vou ensiná-la aqui pra gente começar. Fai, enquanto você ainda não pode ser meu aluno, então eu já vou começar a te ensinar. Não pode porque nesse momento tá fechada a comunidade no comando pra inscrição, mas tá aberta a inscrição pro treinamento fim da procrastinação. É um treinamento gratuito. Então, você já pode começar a experimentar ser meu aluno nesse momento. Aulas, é o próximo nível. Não é um podcast que eu sei que já traz muito, 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 muita luz aí em vários assuntos, muitos primeiros passos. Mas é aula, né? O treinamento fim da procrastinação. Antes de eu entrar aqui, eu vi que já tínhamos 28 mil pessoas inscritas já pra esse treinamento, antes de eu começar a gravação desse podcast. Então, se inscreve, o QR Code vai estar aqui aparecendo na imagem pra você aqui do podcast, o link na descrição. Então, o primeiro entendimento meu é que se eu esperar estar motivado pra fazer o que tem que ser feito, eu vou fazer muito pouco e por muito pouco tempo. Porque academia, no começo, dá motivação. Dá, você compra roupa, tênis de novo, se matricula. Se matricula, vai lá, faz a série experimental com o professor. O personal pergunta quantas vezes você vai vir. Você pensa assim, cinco? Não, não, seis. Seis. Bota seis, vou vir sábado também. Quantas horas por dia você vai malhar? Ah, bota aí duas horas, né? Duas horas, tem que malhar duas horas, né? O eu do futuro, né? O eu do futuro. Então, e aí você até começa motivado. Vai no primeiro dia, faz a série, fica doído. Vai no segundo dia, no terceiro, fala, rapaz, eu não tô afim não. Vou amanhã. E aí começa, por quê? Porque a motivação vai embora. A motivação, ela é a arma da criança, não do adulto. A arma do adulto é a ação. A ação cura e na ação adoece. A arma do adulto é a ação. A arma do adulto. Forte isso, hein? Aliás, talvez você pudesse botar a tua primeira frase aí, Five. Se você se identificou com ela, a arma do adulto é a ação. A criança age pela motivação. O adulto age para se motivar. Olha a diferença. A criança age por motivação. O adulto age para ter motivação. Essa é a grande diferença. Então, o primeiro entendimento que eu tive, sabe, Five, é que você precisa entender que se você continuar a passar a vida esperando ter motivação para fazer o que tem que ser feito... Vai fazer muito pouco. Muito pouco. Porque a motivação dura pouco. E não é em você, não. Você não vai fazer muito pouco, vai ter muito pouco resultado. É isso. Você não tá quebrado, Five, por não ter motivação. Porque eu não tenho motivação para fazer as mesmas coisas todos os dias por muito tempo. A parte não tem. As pessoas, em geral, não têm. A autorregulação, que é a força de vontade, capacidade de ficar repetindo aquilo, é de muito pouco. Geneticamente, tem um pequeno grupo de pessoas que nasceu geneticamente que, tipo, se ela falar, eu vou acordar às cinco da manhã, vou tomar água com limão, vou malhar uma hora e meia, vou fazer alongamento, eu vou não sei o quê, vou ler um livro, eu vou não sei o quê. Existe um pequeno grupo de pessoas que faz isso naturalmente. Eu não fui agraciado com essa característica. Não recebeu esse presente da fila antes de nascer, não. Não, você recebeu, Five? Conversa comigo nos comentários, Five. Você recebeu, você foi agraciado com... Cara, eu falo e eu faço naturalmente. É, porque tem gente que tem a divina como uma competência natural, né? Talento natural. Não é a minha, não é a minha. E não é da maioria da população. Então, o primeiro entendimento, Five, é que adulto não espera motivação. Adulto age para que a motivação venha. A ação é a arma do adulto. Motivação é o combustível da criança. Da gente, não. Agora, qual é a boa notícia disso, Pathy? A boa notícia é que quanto mais você age, mais motivado, motivada você fica. E a vida, e essa batalha, ela é permanente, né? A gente estava, esse final de semana, estava eu e a Pathy conversando sobre os desafios da vida, né? A gente tem desafios. Se não tiver, perdeu a graça, né? Se não tiver desafio na vida, ache um novo. Porque senão a vida vai ficar bastante sem graça para você, né? E a gente conversando sobre alguns desafios e depois de duas horas conversando, né? Eu sendo coach da Pathy, qual foi a conclusão que a gente chegou? Que a gente precisava agir, né? A ação, ela cura. E na ação, ela adoece. Então, naquilo... Agir sob um obstáculo. Agir num momento difícil. Agir, agir. Quando eu pego meus alunos da comunidade no comando... Impressionante como a ação cura, né? Muito. Impressionante como a ação cura. Ó, a gente tem... Cura, cura. Hoje é terça-feira. A gente estava tendo aquela conversa do seu desafio no domingo. Como é que você está de domingo para terça? Nossa, outra vida. Outra vida. Entendeu? Porque a ação cura. A Pathy entrou em ação. A ação direcionada, né? Não é qualquer ação. É a ação direcionada na posição certa. Enquanto os meus alunos chegam para mim, sabe, Pathy? E eu percebo que eles são pessoas que estão perdidas. Não sabem para onde ir, né? Na comunidade no comando. Estão nesse momento. Enquanto eles entendem com muita força. Porque eles se tornam pessoas que eles têm uma... A gente tem um mantra lá dentro. Eu sei o que eu quero e eu faço o que tem que ser feito. Né? Esse é o mantra. Isso é o que muda a vida da pessoa. Então o primeiro passo, o primeiro entendimento que eu tive é para de esperar a motivação para agir. Age que a motivação vem. Né? E eu não estou falando de agir numa grande ação, não. São coisas pequenas. Do dia a dia. É acordar e falar, hoje eu vou fazer isso aqui. E faz. Né? E ao fazer desmotivado, você termina motivado. Né? E eu já expliquei várias vezes, em vários podcasts, por que você termina motivado. E eu vou explicar mais uma vez. Porque vai conectando com a lógica do podcast de hoje. Por que você termina motivado? Porque conforme você vai fazendo, a dopamina vai vindo. E aí é... Caraca, fiz mais um. Olha, caraca, fiz mais um. Caramba, realizei. Caramba, eu fiz. Caramba, eu estou motivado para fazer isso. E aí você se motiva e vai fazendo naquilo ali. Cara, isso é um conhecimento surreal de transformador. E tão difícil de saber, né? Os fives aqui já estão saindo da média de ouvir isso. Só de ouvir isso. Só de ouvir isso. E isso, Pathy, é lugar comum. Era o meu lugar. Falar, cara, hoje eu não estou afim de fazer. É, bicho. Na maioria das vezes, você não vai estar afim de fazer. Mas você faz e fica afim de fazer durante a realização. É muito doido isso, né? E no dia que você tiver afim de fazer, você aproveita a onda e faz bem muito. Porque você já sabe que você não vai acordar assim todos os dias. E quer ver? Posso provar? Posso provar? Quantas vezes na... Já aconteceu contigo, Pathy? Vai ouvindo aí. Fai, me disse. Já aconteceu com você também. Já aconteceu contigo? Você não está afim de fazer uma coisa? E depois começou a fazer. E depois você não queria parar? Já. É o famoso pegou em balo. Pegou em balo. Pegou em balo, né? Cara, você pegou em balo. Aí você vai. Aí quando você pegou em balo, às vezes aparece até alguém que te chama para fazer alguma coisa. Você faz assim, rapaz, posso parar não. Porque agora eu peguei o em balo. Peguei o em balo. Aqueci aqui. Não me atrapalha não que eu peguei o em balo. Deixa eu terminar isso aqui que eu estou aqui no meu flow, né? Eu peguei o em balo. Fai, se tiver acontecido contigo, bota nos comentários. Já aconteceu comigo de pegar o em balo. Vamos combinar entre a gente. Ninguém vai entender. Chega no combinado. Alguém que não viu o podcast ou viu, olhei aqui embaixo. Já peguei o em balo. Bota, já peguei o em balo. Isso é a prova, Fai, que você começa sem motivação. Aí você age. Aí a motivação vem. Aí você não quer parar. Comigo, todo mundo sabe disso aqui. Eu vou falar para o Fai agora. Eu não gosto de gravar propaganda. Propaganda dos nossos treinamentos. Eu não gosto. É cansativo, né? Eu gosto de gravar isso aqui, Fai. Eu gosto de bater um papo contigo. Eu gosto de gerar... Aí quando tem que gravar propaganda, né? Porque é disso que a gente vive. Tinha uma escola de educação. O IGT International Coach é uma escola internacional de educação. A gente ensina as pessoas a serem coach, de coach levado a sério. A gente ensina as pessoas a vencerem a procrastinação. A gente treina empresas através da EAF, Escola de Habilidade do Futuro. Lideranças de empresas. E a gente tem uma mentoria em marketing digital, né? Que a Pathy é a mentora dessa mentoria. Mas não é uma escola de educação. Então a gente vive disso, né? A gente não vive do podcast. O podcast é o conteúdo gratuito, mas a gente vive de uma escola de educação. Eu tenho que gravar propaganda. E às vezes eu não estou afim. Ah, gente, gravar propaganda, convidar o aluno para virar aluno. Caramba, né? E aí eu falo, gravo o primeiro, gravo o segundo, gravo o terceiro. Daqui a pouco aqueceu, né? Eu estava vendo com a Flora ali, que é a nossa copywriter. Uma vez eu mandei para ela, tá aí, 21 vídeos. Eu mandei 21 vídeos e não queria parar. Falei, não, 21 tá bom. Cara, é engraçado o meu processo gerando. Porque ele começa, aí ele começa assim, exatamente desse jeito. Tipo, ei, tem que gravar, né? E aí ele vai, aí ele vai lendo o texto. Recebe o texto, nosso time faz o texto. Ele vai lendo o texto e tal, não sei o quê. Faz o primeiro, faz o segundo, não sei o quê. Daqui a pouco ele tá doido. Reclamo. É, reclama. Você pulou a parte do reclamar, que bom. É, aí daqui a pouco ele tá no estado do quê? Pegou o embalo. Aí ele tá assim, não, tive uma ideia aqui. Peraí, não vou nem ler isso aqui que eu vou gravar. Pum, aí gravou. Patti, vem cá, me ajuda aqui. Segura aqui a câmera pra mim. Daqui a pouco era pra gravar 12, gravou mais. Gravei mais. Gravou 21, gravou. Cara, então esse é o primeiro entendimento que eu tive. O primeiro entendimento, a primeira coisa que eu entendi sobre procrastinação é não espera motivação, porque ela virá muito poucas vezes. Sabe pra quê que a motivação vem? Pra começar uma coisa nova. Só que quem tá sempre começando uma coisa nova nunca recebe o grande prêmio do longo prazo. É, porque você não colhe, né? Você, cara, decidir plantar é igual na vida real, né? Plantei abacaxi, plantei uva, plantei maçã. Ah, abacaxi tá demorando pra nascer. Vou pra uva. Acho que eu vou plantar a uva. Né? Ah, uva não gosto tanto. Vou pra tamarindo. É. Vou pra tamarindo. Não, tamarindo você vai esperar. Porque um pé de tamarindo é enorme, gigante. Então, pé de tamarindo tem que esperar cair no chão pra comer, não é isso? É, segundo comentário da nossa Five de Sergipe, inclusive, foi uma mensagem... Não, comentário da Five de Sergipe, não. Segundo a minha mulher. Come tamarindo do chão, pra quem não viu o último podcast. Mas ela falou lá, instruindo você, Jerônimo Temer, que não tem muita cultura nesse tipo de assunto, né? Ela falou assim, Jerônimo, eu que sou de Sergipe, pé de tamarindo, ninguém sobe, não. A gente espera ele cair, realmente, entendeu? É, pra quem não sabe e não o assistiu, quem não é Five de carteirinha, pulou, a Pathy come comida do chão e eu explico como ela faz isso no outro podcast. Não, nada disso, nada disso. Acho o podcast aí, não lembro o número. Então, só pra terminar esse primeiro entendimento, Pathy, o cara, quando ele tá sempre buscando a motivação do começo, que é gostosa pra caramba, motivação do começo é muito gostosa, né? Em praticamente tudo na vida, né? Quando tá sempre na motivação do começo... Às vezes, aquela motivação de, cara, eu já vi, né? Eu já vi minha tia pegar assim e dizer assim, cara, eu vou arrumar as fotos da família hoje, sábado de manhã. Aí pegava aquele monte de caixa, um monte de coisa, foto pra todo lado, aí dava ali por volta de meio dia, a motivação tinha acabado, cara, as fotos ficavam ali, uma semana, duas semanas, é isso. Então, e na vida, isso acontece, né? O cara entra num emprego novo, é motivante entrar num emprego novo, né? Você fala, caraca, emprego novo, aí você quer aprender, quer evoluir, esperança, aí demora um pouquinho pra ser promovido, pra ter um aumento, vou pra um novo. Agora eu fui pra nova empresa, ó, aí o cara começa a olhar anúncio, começa a entrar em site de emprego e vê um emprego que paga R$200 a mais pra ele. Aí ele fala, ó, R$200 a mais, vou crescer na carreira, aí troca do emprego e vai pro outro e nunca recebe o grande prêmio do longo prazo. O grande prêmio nunca tá no curto prazo, o grande prêmio tá no longo. Aí quem ganha na loteria, Jerônimo, espera o longo. É assim, ó, ele vai lá e volta pra onde ele deveria tá, né? Quem só investe no curto prazo volta sempre de onde nunca saiu, né? Se você quer sair de onde você tá e chegar no outro patamar, invista no longo prazo. Eu não sou coach há seis meses, né? Eu sou coach formado há 11 anos. Eu trabalho como coach profissional há 11 anos, né? Foram 11 anos pra conseguir relevância e atender os maiores nomes do Brasil na área de esporte, de business, de negócios, né? Então foram 11 anos investindo nisso, né? Então o longo prazo ele paga e paga bem. Vamos pro segundo entendimento? Nossa, tudo isso foi o primeiro, né? É, foi o primeiro entendimento. Caraca, vou chamar os comentários do Five antes do segundo. Não, mas são cinco, Pathy. Eu tô ansiosa, deixa. Então vai, chama. Eu quero ver os nomes novos. Não, mas tem que chamar oficialmente pra entrar a vinheta. Então vai ser o que agora? Comentários do Five. Aqui o comentário da Eugênia Vale. A Eugênia falou assim, Jerônimo, Pathy, sou o Five Tuga. Sabe o que é Five Tuga? Vocês sabem o que é Five Tuga? Cara, eu acho que eu sei. Chuta aí. Portuga, de Portugal. Portuga, você é bom. Você tá bom de chuta. Ah, nos nossos brincadeiras no carro que o João fica fazendo o que é o que é, sou eu que mato tudo, né? Vai virar Five Tuga? Five Tuga, vai pra parede. Jerônimo, Pathy, sou o Five Tuga. Estou na comunidade no comando este ano. Conheci-vos há cerca de um ano e meio. Conheci-vos entrega. E sou muito grata, mesmo por vos ter cruzado nesta caminhada maravilhosa maravilhosa que é a vida. A metáfora do diminuir o atrito abriu minha mente e vi-me a aplicar esta técnica para várias áreas da vida. Incrível. Em especial na comunicação na família, que é uma área que me apaixona. Cara, diminuir o atrito é uma técnica básica de produtividade, mas com resultados estrondorosos. Essa garrafinha que você tá vendo aqui, a garrafinha que não é mais descartável agora, eu permaneço com ela, né? Pelo amor ao planeta, pelo minimalismo, por gastar menos do que não precisa, né? Diminuir o consumo do que não precisa se gastar em excesso, né? Essa garrafinha, ela tem uma razão. É diminuir o atrito. Sabe quantas vezes eu pego água no meu dia? Uma, logo que eu acordo. Essa é a garrafa. Essa parece aquela anterior, mas ela é maior, é uma nova. É o dobro do anterior, ela tem 3 litros e 800. Você percebeu que quando você trouxe uma menor, que é mais fácil de carregar, de ir pra todo lugar. Aí eu tinha que abastecer no meio do dia. Aí eu não abastecia, aí passei a tomar metade da água que eu tomava, né? Então agora essa garrafa tem um galão, que é 3 litros e 800, e eu tomo ela ao longo do dia inteiro. Diminuiu o atrito. Diminuiu o atrito, porque ela fica comigo pra onde eu vou, até no carro. Ó, o comentário aqui do Lênio, opa, nossa Five Tuga vai para a parede. Caraca, fui baixar aqui dele a bundada no Pac-Man. Five Tuga foi pra parede. Foi pra parede. Posso ler o próximo comentário? Comentário do Lênio, Lênio Brandão. Olá, Jerônimo e Paty, sou o Five ainda na casca do ovo. Five na casca, nem saiu ainda, né? Nem saiu. Sou o Five ainda na casca do ovo. Que bom que o YouTube toca aí dentro, ou Spotify, ou outra, dentro da casca do ovo. Descobrindo um mundo incrível de conhecimento gerado por vocês dois. Vocês são incríveis, obrigada por tanta entrega. Em breve, colocarei essas patentes em meu pulso. Vamos! Aí sim, a nossa Five Tortuga tem essa aqui, ó, preta, né? Se ela dá assim. Tortuga não, Paty. Five Tuga. Five Tuga. Five Tortuga é a tartuguita, era brinquedinho. Five Tuga. Chocolatinho. Desculpa. Aqui, ó, comentário da Dani Paiva. Minha vontade é sentar num café com a Pátia e Jerônimo pra conversar sobre a vida. Amo demais vocês dois. Pega seu café, então, e vai tomar um café ouvindo o nosso podcast, pô. Mas, Dani, eu preciso te confessar uma coisa. Eu tive essa ideia também, a merminha que você teve. Aí, uma vez, antes de abrir a comunidade no comando... Caraca, o café é a mais cara da minha vida, Five. Cara, eu tive que ia me matar, né? A Five tem uma ideia genial. Eu tive uma ideia. No dia da abertura. No dia da abertura das... Das inscrições. Das inscrições pra comunidade no comando. Eu disse assim, cara, vamos fazer o seguinte? É, vamos fazer um café, um restaurante, um café. E as primeiras pessoas que se inscreverem, a gente marca. Dependendo da quantidade de pessoas, a gente marca num café, num restaurante. As primeiras pessoas se inscrevessem na primeira hora, uma coisa assim, né? Não, é porque era 10h30 da noite que abria as inscrições, mais ou menos. E aí, até meia-noite. Quem se inscrevesse nesse periodozinho de 10h30, meia-noite, a gente ia fazer um café mais íntimo. Ia passar uns 4 dias abertos, mas quem fizesse nesse período, né? Ganhava o direito de tomar um café comigo, com a Pátia. A gente ia tomar um café, porra, né? A Pátia falou, como é que a gente ia fazer isso? Não, pô, a gente pega uma cafeteria. Pega uma cafeteria. A galera vai lá. Qualquer coisa, fecha um restaurante, alguma coisa. A gente faz isso aí, esse café presencial, cara. Ô, Five, esse café custou 300 mil reais, Five. 300 mil, não foi? Eu acho que foi. 275 mil, 300 mil reais. Ô, Five, foram 900 pessoas que se inscreveram em uma hora e meia. A gente precisou alugar um café, virou um evento. Alugamos um teatro, alugamos um teatro. Veio, cara, veio uma aluna do Canadá. Ela veio do Canadá para o nosso tomar café com a gente. Cara, mas foi surreal, foi gostoso demais. Foi incrível. Ela venceu o medo dela de voar. Eu lembro que eu abri o evento falando assim, gente, eu sei que isso aqui tem cara de evento, tem credenciamento. Teve que ter credenciamento, time, tudo no mundo lá. Eu disse, mas isso não é um evento. Licença, corpo de bombeiro. Mas isso não é um evento, isso é um café. É um café. É um café. Foi demais, Five. Foi um encontro nosso na comunidade no comando. Se alguém, aliás, for da comunidade no comando, bota aqui, hashtag sou o CNC. Escreve quem estava nesse café com a gente. Hashtag sou... Acho que não vai ter muita, porque era, né? Mas hashtag sou o CNC. Mais íntimo, né? Era. Comentário aqui da Marta Rezende. Ela trouxe o seguinte, ó. O fracasso é um elemento do sucesso. Uma frase que impactou ela, mas não foi a frase escolhida. Mas ela trouxe essa frase no comentário do último podcast. O fracasso é um elemento do sucesso. E é mesmo. Uau. É isso. Se eu penso que o fracasso é o fim e fico, não posso fracassar, não posso fracassar, isso vai me paralisar. Mas se eu penso que o fracasso faz parte e ainda me mostra que eu preciso melhorar, muda tudo. Obrigada, Jerônimo e Pathy. O podcast Sai da Média tem sido o meu maior. E aí o comentário terminou. Você já viu uma pessoa pulando? A pessoa para pular, ela abaixa um pouquinho para tomar impulso. Já reparou? Ela não pula do alto, né? Ela não está aqui e pula. Ela abaixa para tomar um impulso para pular, né? O fracasso é a hora que você abaixa para tomar um impulso para pular. Então, se você não quiser abaixar, você nunca vai pular alto o suficiente. Você vai só dar os pulinhos de merda sem conseguir. Ah, eu não quero fracassar. Então, você não quer agachar. Você não quer ir mais baixo do que estava para dar um impulso mais alto. O fracasso é o impulso que vai te dar para você alcançar o teu sucesso. Então, para com essa merda de não querer fracassar. Parabéns por ter percebido isso no comentário e vamos em frente. Quem tem medo de fracassar não age. Não age. Mata a ação. E quem não age está cometendo o maior erro. Que é permanecer no mesmo lugar. É. E mais um comentário aqui. Eu trouxe o comentário da Lady Lani. Ela fala aqui. Eu sou uma procrastinadora aguda. Tenho extrema dificuldade de terminar o que começo. Estou com 40 anos. Quando eu era mais jovem, queria terminar os estudos. Mas a vida me levou como uma corrente. E eu me deixei levar. Eu sinto que vivo pela metade. E me sinto vazia por dentro. Procrastinar é uma doença. Sério. Realmente. Eu sinto sua dor, Lady. Eu sinto sua dor. A vida. Esse movimento da vida. Que a vida vai. Você tem um plano. E a vida nos leva. Para onde a vida levar. É uma corrente que todos nós vivemos. Assim. Eu acho que está todo mundo nesse mesmo rio. Que tem uma corrente. Que é a corrente da vida. Que ela vai te levar para algum lugar. E você realmente para vencer. Para chegar no lugar onde você quer. Você tem que ter força para sair dessa corrente. Senão você só deixa a vida levar. Tem um vídeo, Fai. Que eu queria que vocês assistissem. É o vídeo trailer. Que o time preparou. Do treinamento. Do fim da procrastinação. Um vídeo curtinho. Ai caramba. Não vou conseguir. Desistir. Sai. Não vai dar tempo. Mais uma vez. Que eu estou falando que vou fazer. Mas eu não vou fazer. Mais uma vez. Eu falo. Mas não faço. Mais uma vez. Meu Deus. A hora que eu me sinto meio engolido pela vida. Mais um dia que passou. E que eu não fiz nada do que eu programei para fazer. Mais uma vez. Eu desisto. 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 Você já sentiu aquela sensação. De que você tem potencial. Para fazer muito mais. Mas que parece que fica preso. Num padrão. De que nunca as coisas vão acontecer na sua vida. Sabe aquelas pequenas promessas. Que você faz. E às vezes vão sendo deixadas pelo caminho. E sem perceber. Você sabota cada vez mais. A sua própria jornada. Isso acontece por um único e grave problema. A procrastinação. Toda vez que você deixa seu sonho pelo caminho. Ou sei lá. Se quer dar seu primeiro passo para realizar ele. Você está procrastinando a sua própria vida. Toda vez que você adia aquele curso. Que é fundamental para a sua carreira. Você está procrastinando o seu sucesso profissional. Toda vez que você quer emagrecer. Mas não consegue seguir a dieta. Ou sei lá. Nem começa a dieta. Você está procrastinando o seu emagrecimento. Sua saúde. Toda vez que você vê seu casamento esfriando. Cada vez mais. E não faz nada a respeito. Você está procrastinando a sua felicidade no seu casamento. É duro eu ter que dizer isso. Mas por favor. Ouça amor nas minhas palavras. Porque eu estou aqui não para julgar você. Estou aqui para ajudar você. Eu estou aqui para mostrar o exato caminho. Para você quebrar esses padrões. E finalmente começar a alcançar. Uma carreira de sucesso. O corpo. A saúde que você deseja. Um casamento muito fora da média. E todos os resultados que você quer para a sua vida. Você está prestes a construir uma vida que vale verdadeiramente a pena ser vivida. Que vai te dar orgulho de estar vivendo ela. Vamos juntos fazer isso durante 4 dias no meu treinamento Fim da Procrastinação. Ele acontece gratuitamente no YouTube. Eu vou pegar você pela mão. Eu vou te dar o mapa exato. Para você se tornar uma pessoa que sabe o que quer. E faz o que tem que ser feito. Uma pessoa que está verdadeiramente no comando da própria vida. Eu sou o Jerônimo. Jerônimo Temer. Coach. Especialista em produtividade e neurociência. Autor best-seller. Pós-graduado em neurociência e comportamento. Já transformei a vida de milhares de alunos. Que um dia eles estavam exatamente onde você está. Se você está verdadeiramente pronto. Pronta para dar um basta na procrastinação. Assumir o comando da sua vida. Curte esse vídeo. Esse aqui agora mesmo. Ativa o lembrete da aula e se prepara, tá? Você vai mudar completamente o rumo da história da sua vida nesse treinamento. Five. É isso. Ação cura. E nação adoece. Jerônimo já te falou. O link está aqui na descrição. Está aqui no QR Code. Vai lá. Se inscreve. O treinamento é gratuito. Mas você precisa se inscrever. Para você acabar com a procrastinação. Esses foram os comentários do Five. O treinamento chama o fim da procrastinação. É como você vence a procrastinação em até 60 dias. Tem método para isso. Em até 60 dias. Para você ter mais foco, disciplina. E ter muito mais resultado com menos esforço. É a tua ação de agora. Que ação tem que fazer agora, Jout? Se inscrever. Corre lá e se inscreve. Vai valer a pena. É um treinamento completo. Vamos para... A gente fez só a primeira. Só a primeira. Era a maior. A dois, três, a quatro e a cinco. A gente vai mais direto ao assunto. Vamos para a segunda? Qual que é a segunda? A segunda você precisa entender uma coisa. Você não constrói nem o teu sucesso. E você nem constrói o seu fracasso. Você não constrói. O que você constrói são os seus hábitos. E os seus hábitos diários vão construir o teu sucesso ou construir o teu fracasso. Nossa, muito verdade. Então, entenda isso. Eu não construo a barriga. Eu construo o hábito de me alimentar mal e não fazer atividade física. O hábito de ficar no celular, deitado no sofá, comendo besteira. Esse é o hábito. Esse eu construo. Todo dia. E esse hábito vai construir a barriga, o colesterol alto, a hipertensão, a falta de motivação, a falta de energia. E, por outro lado, eu não construo um corpo exemplar, uma saúde exemplar. Eu construo o hábito de sair do sofá, de correr, de caminhar, de malhar, de fazer o que tem que ser feito, de me alimentar melhor, de trocar o biscoito pela fruta, de trocar a comida industrializada pela comida, desembalar menos e descascar mais. Esse hábito eu construo. E aí é esse hábito que vai construir o meu sucesso. Sabe o que é incrível nisso? É que se nas pequenas coisas... Porque o hábito são as pequenas coisas que você repete, que você faz sempre. Isso é um hábito. Uma coisa que você faz uma vez só não é um hábito. É uma ação isolada. É uma ação isolada. Se nas pequenas coisas eu construo o ruim, assim como nas pequenas ações eu construo o ruim, nas pequenas ações eu construo o extraordinário. Sem dúvida nenhuma. O incrível, os resultados surreais. Não são em grandes ações. São nas pequenas de todo dia. É isso. Porque eu posso ter um dia... Eu prefiro dez vezes mais. É para isso que eu treino meus alunos da Comunidade do Comando. Eu prefiro dez vezes mais você fazer um pouco... Colocar um tijolo por dia e não parar do que colocar 40 tijolos hoje e ficar... Três vezes no ano. Três vezes no ano. E até matematicamente... A gente é ruim de biologia aqui, mas até matematicamente o que você falou é verdade. Olha, se eu fizer três vezes no ano um esforço da... Uma semana que eu botei 40 tijolos. Eu fiz 120. Três vezes 40. Se eu boto um tijolo por dia, eu botei 365. Então, eu prefiro muito mais que a pessoa tenha o hábito de colocar um tijolo todo dia do que fique três vezes no ano dando um sprint e parando. Sprint e parando. Estudei pra caramba. Parei. Estudei pra caramba. Parei. Não. Estuda todo dia. Se alimenta adequadamente todo dia. Isso vai construir a tua saúde, né? É isso que vai construir. Porque isso vai formar um hábito. E o que forma... Porque assim, quando eu faço três vezes no ano, isso não é um hábito. São ações isoladas. Talvez uma frase que represente muito bem o que eu estou dizendo agora é a ideia de que não é o que você come entre o Natal e o Ano Novo que te engorda. É o que você come entre um Ano Novo e o Natal do outro ano que te engorda. Agora, o difícil é você fazer algo todo dia que é algo simples. Só que todo dia transforma algo simples em difícil de você continuar fazendo. É por isso que... Acho que algumas vezes a gente já trouxe isso. Mas o ambiente é um lugar que potencializa quem você é. E quando você escolhe um ambiente para você estar, esse ambiente, ele pode fortalecer os teus objetivos ou enfraquecer os seus objetivos. E o ambiente você vê dentro da família. Começa na família. Depois vai para os amigos. Depois vai para fora. Você vai numa mesa de restaurante ou de bar. Uma mesa lá de fora. Você vai ver ali... Provavelmente numa mesa. Não é só uma pessoa que fuma. São algumas, né? Se você vai numa outra mesa, não tem nenhum fumante. Aqui tem um. Provavelmente tem muitos. Você vê famílias, infelizmente, no mercado. Você vê quando... Vê pais com sobrepeso demasiado ou com obesidade mórbida, muitas vezes. Você vê os filhos já toda. Porque o ambiente é muito mais forte. O ambiente influencia muito naquilo onde... Influencia muito nos nossos resultados. Então, por exemplo, a igreja. A igreja. Você não tem princípios de coisas que você tem que fazer. Criação, caridade. Fazer o bem para o próximo. Amar o próximo. Só que quando você vive uma vida longe de um contato espiritual, né? Que a igreja é uma casinha do contato espiritual. Ou seja, do que a pessoa acreditar. Ou um encontro espiritualizado. Exatamente, né? O que representa o ambiente onde fica ali o que a pessoa acredita. O equivalente a uma igreja. O equivalente a uma igreja. Quando você não está naquele ambiente... Para você exercer isso... É bem desafiador. Você esquece. Você perde o objetivo. Você fica no meio do caminho. Fazer... Você se distrai pela materialidade. Alguma ação. Todos os dias, que é o que vai te levar no caminho de ter um resultado ali, fica esquecido nesse caminho. Completamente. Então, a igreja, nesse sentido, se torna um ambiente de objetivos ali que te conectam à espiritualidade. É isso que acontece com a comunidade no comando, por exemplo. Pessoas que querem vencer a procrastinação. Que sabem que tem coisas que elas têm que fazer todos os dias. Todos os dias. Só que cada um dentro da sua casinha, para lembrar de fazer isso, vai ser levado pelo Rio da Vida. E o Rio da Vida vai te levar para algum lugar. Não necessariamente o que você quer, né? Lá nós temos milhares de membros na comunidade no comando. São milhares de pessoas te dando força. Cara, as pessoas que postam dentro da comunidade no comando, que é um ambiente próprio, é uma rede social nossa dentro da comunidade no comando, né? As pessoas postam, elas têm mais curtidas, mais comentários do que nas suas próprias redes sociais. De incentivo, de apoio, de celebração, né? A gente tem desafio todo mês na comunidade no comando. As pessoas falando que venceram, né? A cada batalha que venceram, agradecendo cada resultado que tiveram. Surreal. Então, o dois é, o que eu entendi, Pathy, nessa minha jornada? O segundo entendimento é que você não constrói sucesso nem constrói fracasso. Você constrói hábitos. E esses hábitos, sim, vão construir o teu sucesso, o teu fracasso, daquilo que você quer para a tua vida. Você não constrói um cargo de direção numa empresa. Você constrói hábitos e esses hábitos vão construir. Você não constrói uma demissão. Você constrói hábitos ruins dentro de uma empresa que vão construir a sua demissão ali na frente. Gente, muito poderoso. Então, esse é o segundo. E por que eu falei desse segundo? Para o terceiro entendimento. Se o podcast terminasse aqui, já teria sido incrível. Então, esse foi o podcast, Numa. E esse... Por que eu falei desse segundo entendimento? Porque isso me leva ao terceiro entendimento. Que as pessoas, elas acreditam que elas são procrastinadoras. O ser é identidade. As pessoas não são procrastinadoras. Elas adquirem. A procrastinação, ela é um hábito. Então, a procrastinação, ela é um hábito. E o hábito, eu consigo mudar a consciência. Por isso que eu consigo, aspas, curar, usando a expressão da Five, que falou que procrastinação é uma doença. É a doença que mata os nossos sonhos. Então, como é que eu consigo, aspas, curar um procrastinador? Porque a procrastinação não é inerente ao ser humano. Não é uma característica da sua identidade. Ela é um hábito que você adquiriu ao longo da sua jornada de procrastinar. Isso é um hábito que eu posso modificar ele com ciência, com base científica, com neurociência, que é isso que eu faço com os meus alunos. Então, você precisa entender que o terceiro entendimento que eu tive na minha vida é que a procrastinação não é uma característica sua. É um hábito que você adquiriu. E aí, como hábito, eu consigo mudar. Você sabe como é que forma um hábito, Pathy? Talvez você saiba, mas... Repetindo, por repetição? Por repetição, mas existe uma linha científica por trás, né? Existem várias teorias da formação do hábito. Essas são as que eu mais gosto. Está no livro O Poder do Hábito, do Charles Duig, ou do Rigg, que é um jornalista de Nova York. Então, a formação do hábito é a seguinte. Primeiro, né? Primeiro elemento da formação do hábito é um gatilho. Existe um gatilho. Um trigger. Um gatilho. Algo que dispara em mim. E aí, depois do gatilho, eu faço uma rotina e tenho uma recompensa. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a pessoa que fuma, ela sente o cheiro do café. Não tem nada a ver com o cigarro. Aí, aquilo é um gatilho para ela fumar. O fumar é a rotina. Gatilho, cheiro do café. Ai, que vontade de fumar. Olha que louco. Porque foi um gatilho. Ela tem a rotina e tem a recompensa, que é receber a nicotina. A nicotina que destrói a saúde da maioria. Da maioria não, de todo ser humano. Até quem não fuma está perto de fumante. A nicotina é um desespero para a saúde da pessoa. Mas ela fuma. E aquilo deflagra nela a dopamina. Então, ela tem... Fumar gera dopamina. Então, ela tem uma recompensa naquilo ali. E, às vezes, a recompensa não é só a dopamina do fumar. É sair do ambiente de trabalho. Tem muitas pessoas que fumam. Não é só... Para dar uma voltinha. Para dar uma voltinha lá fora. É outro tipo de recompensa, né? Para conversar um pouquinho. E o que isso tem a ver com a procrastinação? Porque a procrastinação tem gatilhos que deflagram a rotina. Então, por exemplo, uma mensagem no celular. Ah, eu boto meu celular. Eu sou fera. Eu sou fora da média. Vai ver agora que não é. Eu boto meu celular de barriga para baixo. Aí o troço faz... O celular tem barriga? Beleza. Vamos discutir agora? Você entendeu, Paty? Ô, Faibe, barriga para baixo. Seu celular está... Como é que está a barriga? Está tanquinho ou está... Tá bom, eu mereço. Vamos em frente. Aqui, Paty, botei ele... Como é que a senhora gostaria que eu explicasse que o celular... Não, pode continuar. Então, ele está de barriga. Comedora de comida do chão. Tamarinho do chão. Como é que você quer que eu explique? Então, o celular está de barriga para baixo. Ou como você quiser falar, Faibe. Como é que fala, Faibe? Celular de barriga para baixo. Tela para baixo. Botei ele de tela para baixo. De barriga para baixo. Eu sou fora da média. Será? Aí, o celular faz assim, ó... Vrum. O que é o vrum? É um gatinho. Porque esse vrum pode significar muita coisa. Pode significar que alguém curtiu minha postagem. Pode significar que alguém mandou uma mensagem massa para mim. Cara, esse vrum é uma LOL, né? É uma LOL. LOL, aquela bonequinha que você paga caro... Com uma bonequinha de plástico desse tamanhinho... Para descobrir o que tem dentro. Que é uns 100 reais, que é descobrir o que tem dentro. Uma bonequinha de nada que, às vezes... Vrum é uma LOL. Você vai descobrir o que tem aqui. É isso. Então, isso é o quê? Um gatilho. E esse gatilho deflagra uma rotina. Qual é a rotina? De pegar o celular e ver o que é aquilo. A pessoa passa um dia fazendo isso. Ah, isso não é importante, não. Devolvi. Aí, vrum. Ah, não é importante, não. Vou continuar trabalhando. Ó, nem olhei. Aí, vrum. Aí, eu olhei. Não, isso é legal. Pum. Aí, bate para... Chegou a mensagem do fulano, do grupo, do... Que estão combinando a viagem do final do ano. Vrum. Aí, clica. Aí, entra naquela imersão, aquela rotina. Tem a recompensa. Abduzido? É abduzido. 20 minutos depois, ele volta para o trabalho. Então, isso é um hábito. O hábito de vrum. Um gatilho que vem uma rotina que traz uma recompensa. Jerônimo, e quando você não tem uma coisa boa? Cara, essa é a fórmula da dopamina. É você ter algo que nem sempre é bom e nem sempre é ruim. Às vezes é bom. Às vezes é ruim. Às vezes a bonequinha da LOL é legal. Às vezes não é. Às vezes eu já tenho. Às vezes eu não tenho. Né? Com pacotinho de figurinha. Cara, dopamina pura. Abri pacotinho. Só repetida, né? Porra, aí, aí. Uma que eu não tenho. Caraca. Dá aquela alegria, tal. Isso é dopamina, né? Jogos de azar. Cassino. Eu vou lá para o cassino. Boto moedinha. Perdi, 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 perdi. Ganhei. Só que eu não ganhei nem o que eu já perdi. Mas eu... Dá uma dopamina. Eu vou mais um pouquinho. E aí o cara fica oito, doze, dezesseis horas numa maquininha de caça-níquel alimentado pela dopamina que às vezes é bom, às vezes é ruim. Então, a procrastinação, ela é nada mais, nada menos do que um hábito que tem um gatilho, que tem uma rotina e que tem uma recompensa pela procrastinação. E isso... Então, quando eu sento para trabalhar, sentei na minha mesa. Vou abrir o meu computador. Aí aquilo, muitas vezes, é um gatilho. Quantas pessoas, eu não sei se é o teu caso, Fábio, mas é o de muita gente, que senta para trabalhar, mas entre sentar para trabalhar e começar a trabalhar, vão 40 minutos, uma hora, uma hora e vinte, duas horas. É muito tempo jogado fora. Vamos fazer uma conta básica que seja uma hora. Uma hora. Uma hora que ele enrole até chegar... Mas não é enrolar porque ele é vagabundo ou preguiçoso. É porque ele tem o hábito de, ao sentar, algo gera um gatilho, que a rotina dele é... Olha o e-mail, olha o WhatsApp, vê o valor do dólar, vê o investimento dele, vê o que aconteceu no Globo Esporte, vê a tabela do Brasileirão, ou seja lá, vê a notícia do cantor que ele gosta, vê o que você faz uma rotina e volta uma hora depois. Em uma semana ele perdeu cinco horas. Isso porque tem gente que perde essa uma hora quando senta de manhã e mais uma hora quando senta de tarde. Você, quando decidiu que ia escrever o próximo livro e você, na reta final especificamente, você falou assim, não cara, eu já sei, eu vou colocar, não vai ter o dia para o livro, eu vou colocar uma hora do meu dia e todo dia eu avanço no livro, todo dia eu avanço no livro, revejo um capítulo, tal, tal, tal. E foi assim com a pós-graduação em neurociência, foi para escrever... E assim você terminou o livro e assim você se formou em neurociência. Com uma hora por dia. Então, a minha conclusão é ser essa. Então, olha que interessante, uma hora eu mato do meu dia enrolando até chegar no trabalho, provavelmente dito. Em uma semana foram cinco horas, segunda a sexta. Em duas semanas foram dez. Sabe quanto tempo você precisa para ler um bom livro? De oito a dez horas. Você, só do que a pessoa perde, até chegar no trabalho, numa rotina de procrastinação, ela lê um livro a cada duas semanas. Ela lê dois livros por mês. Ela lê vinte e quatro livros no ano. Sabe quantas pessoas lêem vinte e quatro livros no ano? Menos de um por cento da população mundial. Esse número não é científico. É a observação de um cara que treina pessoas há mais de vinte e cinco anos, que sou eu. Então, você entender o quanto você joga fora a tua vida numa hora por dia, mas não é porque você é vagabundo, porque você é preguiçoso. É porque você adquiriu hábitos na sua vida, aí agora conecto com o segundo entendimento. Os hábitos vão construir o teu sucesso ou o teu fracasso. Então, quando você muda um hábito, cara, uma horinha por dia. Cara, as pessoas não têm conhecimento do poder do que é fazer a mesma coisa por uma hora por dia. Não tem conhecimento do que é fazer a mesma coisa por dez minutos, que dirá trinta, que dirá uma hora por dia. Então, o terceiro entendimento que eu tive é que procrastinação não é uma característica da sua identidade. É um hábito e como hábito ele pode ser mudado. Agora, tem que ter técnica para mudar. O fim da procrastinação. Vai lá, de três a seis de julho. Vai ter o link aqui embaixo, vai ter o QR Code na tela aqui. Vai lá se inscrever. Você vai aprender mais sobre isso. Vamos para o quarto, Pátia? Surreal, viu? Surreal. Dois. Surreal. Três. Faio, espero que você esteja escrevendo aí as frases que estão te impactando. Se você não curtiu o podcast e chegou até aqui e achou tão surreal quanto eu, eu acho que achou porque você está aqui, está me ouvindo falar, curte agora. Manda esse podcast para alguém, né? Ajuda alguém que possa se beneficiar com esse conteúdo, que possa ser uma luz, uma ajuda, que essa pessoa precise entender algo que muitas vezes é simples como você está trazendo, mas é um simples que é tão difícil de saber, de achar essa transformação, né? E o legal é que o instrumento da transformação dela não vai ser eu. Vamos ser nós, Fife. Eu e você. Eu, você e a Pátia. Eu, você e a Pátia. Vamos transformar a vida dessa pessoa. Manda para alguém, Fife. Aje. Veja o instrumento para ela. Aje. Vamos para o quarto. O quarto aprendizado que eu tive na minha jornada. É engraçado, né? Eu preciso dividir uma coisa neurocientífica agora para o Fife entender o que... O quarto, ele é um entendimento preparatório para o quinto. Então, qual é o quarto? Nós não fomos feitos para adiar a recompensa. Vou explicar. Por favor. Explico. Qual é um dos maiores problemas... A gente pode até um dia fazer um podcast só sobre o experimento do Marshmallow, se o Fife quiser. O experimento do Marshmallow, em resumo, eles botavam uma criança numa sala, uma criança de... De quatro anos. De dois a cinco anos de idade, ali mais ou menos. Muito bonitinho. Pre-school, pre-school, o nome em inglês é pre-school, né? É antes dele ir... O jardim da infância. É como se fosse o jardim da infância, antes dele ir para a escola propriamente dita. Pegava a criança, botava numa salinha e botava um Marshmallow na frente dela. E dizia, ó, se você esperar 15 minutos... Aí tem variações, 10, 20... Aí tem variações. 15 minutos, você vai ganhar dois Marshmallows. Você só não pode... 15 minutos. Você só não pode tocar nem comer esse Marshmallow. Então, aí ela falou, tá bom. Cara, agora eu entendi aonde que eu encho de farpa na minha mão. É porque eu fico... Vou para lá. Eu vou esfregando. Entrou uma farpa embaixo da minha unha aqui do dia. Então, a criança ficava ali 15 minutos. Se ela não comer esse Marshmallow, ela ganhava dois. Mas até aqui não tem nada de mais. O que tem de mais é o que aconteceu com as crianças que não esperaram e com as crianças que esperaram. As crianças que não esperaram, elas preferiram a recompensa imediata. Que era comer o Marshmallow e ter a recompensa imediata. Os que não comeram o Marshmallow, elas retardaram, adiaram a recompensa. E aí ganharam mais dois Marshmallows. E esse estudo, o mais emblemático, acompanhou essas crianças na vida delas. E as crianças que comeram o primeiro Marshmallow, elas tiveram... As que comeram... Vamos falar do positivo. As que esperaram, adiaram a recompensa, elas tinham maiores salários, menor gravidez na adolescência. As que esperaram a... As que esperaram a gratificação depois. A gratificação do segundo Marshmallow. Então, a que soube adiar a recompensa imediata, o que ela teve? Ela teve melhores salários, melhores empregos, menos gravidez na adolescência, menos consumo de drogas e menos prisão. Então, quando você olha o oposto, o que não aguentou esperar 15 minutos para comer o Marshmallow, foram mais presos, engravidaram na adolescência, tem piores empregos, salários piores e a vida é muito pior do que a grande maioria dos outros que esperaram. Então, isso é o quê? Adiar a recompensa. Então, só que a gente precisa entender que como... Baixa o autocontrole e muita motivação. Autocontrole, autorregulação e muita motivação para a dopamina, para o imediato. Para aquilo. Então, só que a gente precisa entender que o natural é o imediato. Quando a gente fala de tempo de humanidade, a gente tende a falar, a gente é dois mil anos, que é desde Jesus. Mas a gente começou a viver em comunidade, igual a gente vive hoje, há uns cinco mil anos, aproximadamente. Só que o ser humano existe há 300 mil anos no planeta Terra, aproximadamente. Então, veja, de 300 mil a cinco mil, ou seja, 295 mil anos, a gente não vive em comunidade. Então, a gente não tinha ideia de agricultura, não tinha ideia de práticas de agricultura. É muito tempo, o maior tempo nosso... O maior tempo nosso é vivendo o quê? O imediato. O maior tempo nosso... Não tinha geladeira, para botar na geladeira e comer depois. Não tinha geladeira, não tinha fujo, não tinha isopozinho, né? Bota no isopozinho com gelo aí. Não tinha nada disso. Tinha o quê? O que eu vejo é o como. Não tinha vamos guardar para a semana que vem? Então, a gente é uma máquina animal, e você vê isso nos macacos, nos primatas. Uma leoa não pega aqui e afasta os filhotes para comer só um pouco, para guardar um pouco da caça para amanhã. Vai e come tudo. Então, a gente é feito, a gente é muito mais um animal que busca o prazer imediato do que busca adiar a geladeira que dá para... Calma, cara, não precisa comer tudo isso. Vai ter comida amanhã, né? Mas por que a gente comia tudo isso? Porque eu não sei se ia ter comida amanhã. Então, a gente é um animal feito para recompensa imediata. Só que a recompensa imediata... Quem não sabe atrasar a recompensa, abrir mão da recompensa imediata, vai ter piores salários, piores empregos, vai ter mais gravidez, mais abuso de drogas e mais um monte de outras coisas. Cara, eu pensei uma coisa tão aleatória aqui, posso falar? Claro, pô. Era um lado mais animal que comandava a gente, né? Mas tem alguns animais que eles deixam para depois. Depois... Sabe o que eu lembrei? Mas a gente não puxou aí esses animais que deixam para depois, né? O esquilo. Se você lembrar nos desenhos de... Nos desenhos na vida real, nos desenhos o esquilo, ele enche uma arvorezinha cheia de nuts. Ele não come só o da vez, né? Feito passarinho, feito outro. Ele enche a árvore de nuts. E uma vez a gente estava numa casa sem cessa aqui. A gente estava de férias nos Estados Unidos. A gente comprou um saquinho de nozes e a gente deu para o esquilo. E a gente chamava ele de Steve, né? Steve. A gente chamou nosso esquilo. Por causa de um meme que tinha de um... De uma edição de um esquilo que chamava outro esquilo, né? Steve! E aí a gente dava a nuts lá para o esquilinho e ele pegava, ao invés de comer, ele enterrava. Ele saia enterrando em vários lugares do quintal. Lembra disso? Claramente. Ele deixava para depois, se a gente como ser humano tivesse puxado ao gen do esquilo... Do esquilo, né? Talvez a gente pudesse adiar a recompensa, mas a gente não puxou. Ô, Paty, foi tão genial que você trouxe que eu vou ter que estudar atrasos de recompensa pelo esquilo. Eu vou estudar. Sério? É, foi genial que você trouxe. Parabéns, cara. Incrível, né? Como você é naturalmente. Então, estudar atrasos de recompensa pelo esquilo. Vou buscar para entender o que que... Se já há estudo sobre isso. Talvez não haja, mas eu vou buscar. Né? Mas voltando, o padrão, o que que é? Não adiar a recompensa. Eu vou comer agora. Agora é prazeroso. Ah, e tem muito estudo, especialmente economia comportamental, né? Cara, coaches, pessoas de neurociência precisam estudar economia comportamental, né? Então, psicólogos. É fundamental, cara. Economia comportamental talvez seja uma das áreas mais avançadas, né? Mais avançadas em termos de análise de comportamento. Então, é muito louco. Então, por exemplo, a gente tem muito... Perder algo impacta muito mais do que deixar de ganhar. E tudo isso tem a ver com comportamento. E tudo isso tem a ver o quê? Com a recompensa imediata. Então, se eu perco algo que estava aqui, se eu deixo de ganhar algo que está no futuro, o eu do futuro não importa tanto. O eu do presente importa muito mais. Então, o quarto entendimento que eu tive, que leva ao quinto, é que nós somos animais que não somos esquilos. A gente não foi feito pra adiar a recompensa. Só que quem adia se dá muito bem. Num planeta em que ninguém quer adiar a recompensa, que as crianças querem uma bicicleta e o pai vai e compra amanhã. Na hora. Na hora. Que o sorvete da criança caiu no chão, o pai corre pra comprar outro pra não deixar a criança chorar. Não pode chorar, não pode chorar, vou te dar outro sorvete, se cair de novo dá o terceiro. Num ambiente em que a gente não pode esperar nada, não pode esperar a promoção acontecer daqui a seis meses, não pode esperar o aumento vindo no tempo certo, não pode esperar. É uma geração que quer plantar e quer que nasça instantânea. É tipo assim, eu vou largar, quando cair a semente no chão já nasceu a abóbora. São os três feijões da história do pé de feijão. É isso. O pé mágico. E que não tem paciência se ela demorar nascer a brotinho, devagarinho. Então, dentro dessa lógica, eu preciso que você entenda o quinto elemento. E aí, Geronimo, mas beleza, como que eu consigo, qual é o quinto entendimento? Como que eu consigo atrasar a recompensa? Muito simples. As pessoas se apaixonam muito pelo resultado final, pelo sonho. Elas se apaixonam muito pela barriga trincada. Só que a barriga trincada é lá longe. É muito longe. Os 30 quilos eliminados é muito longe. Ganhar 10 mil por mês, 15, 20, 25, é longe. Então, isso é o sonho. A gente precisa aprender a se apaixonar pelo processo. É o processo que vai me dar a motivação de todo santo dia. Porque é guerra. E quando que é a guerra? Todo santo dia. Nesses hábitos, né? De cada dia. E aí, juntou tudo. E aí, a gente vai fazer a junção de tudo. E aí, como que eu faço isso, Jerônimo? Construindo hábitos. Porque os hábitos vão construir o teu sucesso. Os hábitos vão construir o teu fracasso. Então, quando eu me apaixono só pela Disney, cara, é muito difícil ir para a Disney. Eu tenho que me apaixonar pelo quê? Ó, tirei o passaporte. Ó, me inscrevi para fazer o visto. Ó, marcaram a entrevista. Ó, hoje em dia ainda é entrevista. Olha, comprei 50 dólares. Isso é prazeroso. Quando você se apaixona pelo processo, quando você chega na Disney, a Disney vai ser o ápice. Quando você não se apaixona pelo processo, você provavelmente nem na Disney vai chegar. Você fez uma postagem sobre isso essa semana? Foi. Está até aqui, ó. Essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui. Eu vou botar aqui na tela aqui, ó. Se o time puder dar um zoom, ó. Aqui, ó. Focado no sonho. É isso aqui. Focado, apaixonado pelo processo. Você vai tendo prazer ao longo de toda a jornada. Essa imagem, ela não é minha. Honrando a fonte, né? Eu mencionei no post do Insta quem eu me inspirei nessa imagem. Mas o conceito eu adaptei para aquilo que eu acredito, né? Então, quando você foca só no sonho, provavelmente nem no sonho você vai chegar. E aí você não tem prazer nem hoje e nem no sonho. Porque você não consegue nem ter prazer agora e nem no sonho. Então, quando você se apaixona pelo processo, você celebra cada quilo eliminado. Você celebra cada 10 reais guardados. Você celebra quando você não tem nada na poupança. Poupança, ninguém deveria ter nada mesmo, né? Não tem nada investido. Você não tem nada investido. E aí você tem 10 reais investidos. Ah, no meu banco só dá pra investir em 100. Então, celebra o 100, né? Agora, cara, eu tenho 100 investido. Ó, deu 100 reais e 8 centavos. Não, mas o cara quer esperar o milhão. Aí ele nunca tem um milhão e nunca celebra o que conquistou. E nunca sai do mesmo lugar. Nunca sai do mesmo lugar. Five, eu quero celebrar contigo que você se inscreveu pro fim da procrastinação. Porque é o processo. E o processo pra você vencer a procrastinação tem uma lógica. O primeiro passo é o quê? É tá aqui, num ambiente gratuito, ouvindo a gente bater um papo sobre isso no podcast. Qual é o próximo passo que você vai se apaixonar? Por inscrever no treinamento gratuito. E depois, em algum momento, você vai estar comigo na comunidade. Tá lá na aula. Em algum momento, vai estar comigo na comunidade no comando, onde realmente o comprometimento é maior e tudo acontece. Então, esse foi mais um podcast Sai da Média, podcast número 151, com Jerônimo Temer e Pathy Araújo. Eu vejo você no próximo podcast, mas principalmente no dia 3 de julho, às 8 horas da noite de Brasília, pra aula número 1 do treinamento, o fim da procrastinação. Um abraço. A gente se vê por aí ou no próximo podcast. Tchau. 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 Tchau.